O que é o peixe? O que é o peixe? Tem coxinha de peixe? Tem coxinha de peixe? Qual o peixe? Piraram o cu de sangue Trouxe dinheiro, hein? Você quer ver que nem tem a coisa aí Calma, calma, pessoal, tá de boa Senta aí Falei que não era pra sentar aí, rapaz Tem cliente Senta aí, meu Senta aí 15 minutinhos Pensa como é que funciona, né? Tá bom? Não tem como é que tem a... Pensa a merda aí, cara Sou viciato Sou dependente virtual A minha casa é maluco É nóis mesmo, vagabundo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau